A Câmara de Vereadores aqui de Sorriso elegeu o novo presidente da casa para o próximo bienio e de forma unânime os legisladores escolheram, elegeram Iago Mela do Podemos como novo presidente da casa acompanhando a mesa diretora então como vice-presidente Marlon Zanella do MDB primeiro secretário Rodrigo Machado do PSDB e Leandro Damiani do PSDB atual presidente que permanece na mesa diretora então como segundo secretário fui eleito aos 24 mas novo vereador também agora eleito presidente aos 26 é com certeza muita responsabilidade mas também muita satisfação iremos administrar um orçamento de mais de 15 milhões de reais um orçamento grandioso que muitos municípios do estado do Mato Grosso não possuem a pergunta da antecipação da eleição é uma decisão monocrática da presidência que assim entendeu antecipar mas o presidente Damiani ele continua presidente até o fim do ano nós iremos assumir a partir de 2023 Leandro Damiani atual presidente da casa de leis acredita que mesmo com pouca experiência Iago é um vereador atuante e que conduzirá os trabalhos da câmara sem dificuldades O Iago é muito dedicado né ele estuda bastante se dedica bastante ele é muito esforçado é claro assim o presidente ele vai cuidar aqui da casa vai cuidar dos trabalhos administrativos mas o que eu sempre falo né o vereador está aqui porque ele representa uma parcela da sociedade e o presidente né o presidente ou qualquer membro da mesa não pode interferir no trabalho do vereador o trabalho do vereador ele está aqui sendo representando o povo representando a comunidade né o Iago apesar da da juventude aí ele é um rapaz que já conseguiu entender né realmente a função do vereador ele se faz muito presente ele visita bastante ele tem uma liderança muito grande com os presidentes de bairro também eu acredito que ele irá fazer sim um bom trabalho